Geza, queria saber o que ela pensa sobre chama gêmea e almas gêmeas, falam muito sobre no espiritismo. Isso mesmo, almas gêmeas são objetivos comuns na matéria, então você pode ter uma família cheia de almas gêmeas, amigos no trabalho, isso são almas gêmeas, não tem a ver com relacionamento e amor, chama gêmea quando o objetivo de amor é igual, aí sim aquelas duas pessoas, homem, homem, mulher, mulher, homem e mulher, não faz diferença, aquela equipe pensa igual e vai ter um relacionamento amoroso no mundo espiritual, então o verdadeiro amor ou o verdadeiro parceu chama-se chama gêmea. Caramba, cresci a vida toda pensando que era almas gêmeas? Não, almas gêmeas é objetivo, não, te enganaram. E pode acontecer o seguinte, por exemplo, você está aqui na terra e eu tenho um relacionamento aqui e aí eu fico viúvo. Isso, ou essa pergunta é clássica. A viúva está lá no céu, no mundo espiritual, e aí eu arrumei outro aqui. Isso. Já estava com essas ideias. Só que aí depois eu parti para o outro lado também. Isso. E aí, como é que fica essa trinta? Ah, meu irmão, você resolve lá. Deixa encrencar lá. Aquele que tem mais afinidade, que a gente chama de chama gêmea, deve ser o que vai se aproximar de você. Há uma tendência muito grande de, estando no mundo espiritual, você realmente procurar aquilo que mais se afina. É difícil dar esse tipo de briga lá. E o outro não vira obsessor, não? Não, acho que o outro some, né? Vai para outro mundo. O outro vai procurar outra vida. Normalmente, normalmente, quando tem assim, pensa um muçulmano com quatro esposas a confusão que é, né? O teu problema é o seguinte, você fica viúvo, meu irmão. Eu cuido da tua esposa. É brincadeira, é brincadeira. Eu não vou continuar a falar. É brincadeira, velho. Deixa pra lá. Mas a coisa se arruma, se organiza melhor do que a gente pode imaginar, por afinidade. Fala que você, a Serein, no caso, coitado, não teve nenhuma oportunidade de ter encontro como outra maior gêmea aqui. Então você vai achar uma gêmea. Não deixei isso, né? Então você vai se lascar que ela vai trazer você. Não interessa, meu irmão. Nesse ponto, você vai se arrombar, meu irmão. Isso aí serve para a esposa do Rafael ficar de olho, né, mano? O cara tá perguntando se ela ficar viúva. O cara tá chapando aí. Ó, vai lá, Felipe. Do LC4 aí, ó. LC4. Isso aí o pessoal gosta. Geralmente, o pessoal gosta de um assunto que o pessoal gosta bastante no canal aqui, ó. LC4. Depois que eu morrer, eu vou rever meus animais falecidos? Você fala, vai, Felipe. É que você ficou parado, porra. Por que você começou a falar? Como eles tendem a voltar para o mundo da espécie deles, eles existem enquanto fractal. É possível, sim. É possível. Mesmo que esteja reencarnado. Vamos falar, ah, o animal reencarnou. Lá, o Marley da vida. Reencarnou como outro cachorrinho de novo aqui. Mas no mundo espiritual, você tem ligações, a teoria das cordas física quântica. Você tem ligações emocionais. Você vai encontrar os seres que são importantes na tua vida. Mas você vai encontrar, esteja aqui ou não esteja. Eu tive uma experiência de quase, não sei se foi, quase projeção astral que eu vi os animais que eu já tive, que já foram... O do puto que você, né, você não cuida? Tava nada, mano. Eu cuido sim, filha da puta. Agora que você cuida do seu lugar. Ah, vai a merda, vai. Na época eu era criança, né, mano? Você tá falando o quê, cara? Eu como que eu cuidava? Eu amava, né? Você é idiota. Quem não cuida é você. No mundo do fractal... Eu só não cuido porque eu pago pensão. Pago pensão. Você paga pensão? Tem que comprar fralda. Nunca vi, você paro, levo minha cachorra, tenho que comprar fralda pro cachorro, tenho que comprar a razão. É brincadeira, Tudy. Nesse mundo moderno... Você carma. Eu não sei onde o mundo começou a dar errado pra acontecer essas coisas. Você deu a resposta. Você falou antes. Foi quando a mãe começou a parar de bater nos filhos. Parar de bater nos filhos. É, que eu nem ia falar ideia ao vivo, né? Acho que por quê? Tem muita mãe que agora tá muito feliz com o que a gente falou. Louca pra bater nos filhos, pancar. O filho, filha da puta, mas não vou bater porque a Xuxa falou da lei da palmada. Foi a Xuxa que começou a fazer a pagaçada? Acho que foi, sei lá. A Xuxa também não agrega em nada, hein, mano? Mas referente à pergunta, eu acho que pra mim seria uma das melhores sensações do mundo. Eu chegar no mundo espiritual e eu rever meus animais de estimação, porque me lembra muito a infância, que nem o Felipe falou. Você vê seus animais ali quando você tinha inflação. Você cuidava? Cuidava, logo cuidava. Você largou o cachorro. E você cuidar ou você dá carinho? Dá carinho, pô. Pô, então também dava carinho. Você ia lá limpar a merda dele? Oxe, minha mãe não limpava não. Minha mãe falava, você quer cachorro? Vai limpar. Não, limpa não. E você era sempre você que limpava? Minha mãe é que nem a tua não, Felipe. Minha mãe é que nem a tua não, filho. Minha mãe é pernão com cana, filho. Era sempre você que limpava? Não. Minha irmã também tem duas irmãs pra aqui. Tua mãe não limpava nunca? Minha mãe limpava, pô. Então pronto, cara. Eu também limpava mais ou outra. O Bruno vai ser sacrificado essa noite. As irmãs deles assistiram esse programa aqui. Boa tarde, eu domino a minha irmã hoje. Não, mas você tá animando a assistir esse programa aqui. Você já tinha sido sacrificado há muito tempo. Minha irmã é louca. Minha mãe é muito chucra. É foda. Todas as coisas que você fala. Bom, foi um papo enriquecedor demais, né? O papo hoje foi legal demais, cara. Eu tô renovado. Eu adorei. Na moral. Foi um dos papos aí que... Nós ficamos aqui três horas aqui. Eu vou tentar dar minhas considerações sinais aqui, já adiantar. Foi um papo que, mano, eu nunca tive... Pouquíssimos programas que eu não levanto, fico lá fora, vou fumar. Aqui eu tenho algum tipo de ansiedade. Foi um papo muito gostoso. Muito obrigado, Suzy, pela noite de hoje. Lembra desse podcast aí por muito tempo aí. Foi maravilhoso. Dá suas considerações sinais, então. Pô, vou agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí, que interagiu. Eu fiz perguntas aí no chat. E principalmente a Suzy. Mais uma vez, sensacional o papo. Agrigador pra caramba. Agradecer pelo frequenciamento, pela conversa. Foi genial. É bem bacana conversar com vocês, Suzy. E, galera, Instagram da Suzy, né, gente? Pra vocês não esquecerem aí. Arroba Medium Talks. Medium Talks. Tá? Medium.talks, perdão. Instagram. Arroba Medium.talks. Você encontra também com o canal do YouTube, Medium Talks. Tá? Então, você que tá querendo saber mais sobre o trabalho da Suzy, procura lá no Medium.talks no Instagram. E quiser ver mais alguma coisa em relação ao canal dela, que ela também tem podcast. Fala com o pessoal sobre espiritualidade, Medium.talks. Tá bom? É isso? Tô certo? Certíssimo. Legal. Suzy, suas considerações sinais também. Agradecer demais vocês três. Cada uma das pessoas que estavam conosco hoje, que vão ainda escutar esse vídeo. Eu não tenho a verdade sobre todas as coisas, mas eu tenho muito estudo. São 55 anos falando com os espíritos e 38 trabalhando em casa espírita. E sempre estudando muito. Sou doutora em teologia cristã. Então, o meu interesse é que as pessoas tenham mais conhecimento sobre como permeia o mundo espiritual na nossa vida. Ele é mais simples, mais fácil e melhor do que o que a gente pode imaginar. Então, que esse mundo fique com vocês aqui pra sempre. Mas antes de terminar, não tem como. Tem uma pergunta aqui que é sobre alien e o pessoal quer saber. É verdade, isso que eu ia falar. A Geza fala. Ela disse que teve experiência com aliens. Queria saber. Nossa, tenho algumas. Como eu falei, o meu mestre principal, que é de Andrômeda, né? Que eu achei que era uma cidade de São Paulo. Até que um dia veio o Google e eu vi que era uma galáxia. E aí que eu entendi que ele era um extraterrestre. A ufologia espiritual é considerada como a ufologia do sexto contato. Você tem cinco contatos que são normais de ET e o sexto contato é a ufologia mística ou espiritual. Nesse mundo dessa ufologia mística, eu tive contato com esse mestre de Andrômeda, com um intraterreno, com um intraoceânico e também com o pessoal de Órion. E aí quando você observa isso, você vê que o nosso pensamento e o nosso espírito nos leva aonde nós quisermos. Então sim, eu só não considero eles alienígenas, eles são só fora da Terra. Fora da Terra pode ser na Lua, pode ser na estrela, né? Não faz diferença. E que o universo é grande demais para só estar ali, para embelezar nossos olhos. Então sim, tenho bastante contato de ufologia. E aí Então sim, tenho bastante contato de ufologia.